Mas não, faz um bom tempo já, né? Um treinamento sobre o sistema de controle de uma UHE e foram dois dias. Eu vou tentar condensar essa mesma explicação e, claro, bem resumida, em meia hora. Vamos ver o que a gente consegue, né? Como eu comentei antes, se o pessoal quiser, pode ir interrompendo. A ideia é a gente conversar sobre como as coisas funcionam, quais as curiosidades e esse é o foco, ok? Hoje da tarde eu estava finalizando a apresentação e eu percebi que tem bastante coisa, cara. Então, algumas eu vou deixar de informar e eu vou tentar mostrar um pouco, principalmente, de sistema, a parte de automação para controle de usinas hidrelétricas e usinas fotovoltaicas. Eu não vou passar, vou passar muito rapidamente pelos processos, né? Até porque tem uma galera aqui que foi na usina de Itaipu e, provavelmente, lá eles devem ter explicado o processo de forma bem consistente, né? Eu, assim, me espero. Eu não fiz essa visita. Quando eu fui à usina de Itaipu, eu fiz a visita só pelo lado de fora da usina. Espero que minha rede funcione até o final da apresentação. Vamos lá, então. Sem enrolação. Vou tentar apresentar uma arquitetura geral, né? Que é básico para o entendimento do que a gente controla. Quais são os controles que a gente faz para cada uma das unidades geradoras, que a gente normalmente chama de máquina. Como é que funciona o sistema de controle, né? As IHMs. Tem algumas coisas aqui que eu falo que são bem relacionadas à automação. Então, se alguém não entender, me interrompe e pergunta. IHM é a interface homem-máquina. SCADA é uma abreviação de Supervisory Control and Data Acquisition. Vamos falar também sobre as conexões externas, que nesse caso de usinas é bem restrita. Os serviços auxiliares, que todas as usinas têm. Substação, vertedouro, tipos de protocolos. Essa é uma coisa bem específica desse tipo de trabalho, né? E algumas curiosidades. Aqui, pessoal, a gente já começa apresentando uma arquitetura de um sistema, de uma usina, né? De um controle de automação. O que eu posso falar aqui? Eu não sei se vocês estão vendo muito bem. Esse meu desenho também não ficou muito legal, porque ele tem muito detalhe. Então, tem algumas coisas ruins. Normalmente, eu tenho um painel de automação por máquina geradora, que é o que a gente chama de UG, unidade geradora. E esses painéis têm um CLP específico para esse tipo de aplicação. Por quê? Um CLP para esse tipo de aplicação, ele tem que registrar eventos com precisão de milissegundos. Depois eu vou falar por que disso. Eles são responsáveis por toda partida, parada da máquina, todo registro de eventos, alarmes, e toda essa parte de informação do processo. Além disso, todo controle de máquina, ele tem alguns painéis específicos, né? Algumas coisas são feitas por pacotes. Então, eu vou ter um módulo específico para controle de velocidade ou potência, um módulo específico para controle de tensão, um módulo específico onde eu insiro o multimedidor para controle das grandezas, e os relés de proteção, obviamente, para controle de proteção das máquinas. E é aí que entra essa questão de precisão de milissegundos. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui de mouse. Opções de ponteiro. Apontador laser. Isso aqui que eu estou falando, né? Isso aqui eu tenho... Essa aqui é uma arquitetura de uma usina hidrelétrica com cinco máquinas. Então, eu tenho o G1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho mais um outro painel, que ele é responsável por toda a conexão de serviços auxiliares, subestação, medição de níveis, conexão com sistemas remotos. Basicamente isso. Toda a parte de sincronismo, porque todos os equipamentos, como eles monitoram eventos na casa dos milissegundos, eu preciso ter um sistema, que normalmente é um sincronizador, conectado a um GPS, recebendo o tempo correto em milissegundos e sincronizando todos os dispositivos da arquitetura através de dois protocolos específicos. Um é um protocolo elétrico, que é o IRIG-B, que a gente chama, e daí esse protocolo, sim, ele consegue fazer com que todos os dispositivos da rede estejam sincronizados na casa do milissegundo e caso essa rede fale, caso ela tenha algum problema, a gente consegue sincronizar via SNTP, que daí é um outro tipo de protocolo que funciona através da rede Ethernet, mas aí eu tenho uma precisão de 10 milissegundos. Ok? Então esse é o painel geral, que a gente chama de GW, mas cada usina, cada companhia vai funcionar, vai dar um nome para os bois, né? E além desse painel geral, eu também vou ter as IHMs para controle operacional local. E daí o que a gente observa nesse tipo de arquitetura? Nas IHMs, eu vou ter IHMs redundante e daí eu posso fazer, depende também muito do sistema, né? Eu posso fazer um controle hot-hot, onde as duas estão monitorando e controlando toda a usina ao mesmo tempo, ou hot-stand-by, onde uma controla e a outra fica sincronizada com todas as informações e ela só entra ativa quando a hot tem algum tipo de problema ou avaria. normalmente também esse tipo de conexão entre os painéis de controle das máquinas geradoras é feita por um anel óptico duplo. Então eu tenho switches que são gerenciáveis entre esses painéis com um anel óptico. Por que um anel óptico? Porque se eu tiver problema em uma ponta, ele vai resolver essa comunicação pela outra. É importante a gente pensar que esses sistemas, eles precisam ser muito robustos, né? E precisam ser a prova de falhas para que todo sistema se mantenha controlado pelo maior tempo possível, obviamente. Eu vou passar aqui porque a gente tem bastante assunto para falar. Oi, fala. Só mando a tua rede ali se refere óptico, ela é a fibra ou ela é a cobre ali? Eu não entendi. É fibra óptica. É fibra óptica. Eu não sei se tem lugar onde a gente usa ainda cobre. Quando eu falo anel óptico, é fibra óptica mesmo. E hoje em dia isso é bem normal nesses sistemas industriais, Cassiano. Não se usa muito cobre porque tem toda essa questão de diferencial, potencial elétrico, distância, ação de sinal. Então, está sendo bem comum a gente usar nesse tipo de sistema e em qualquer outro tipo de sistema industrial fibra óptica. Sim. O professor Paulo quer comentar algo ali. Só nessa mesma linha o N. A questão que se a gente às vezes se aplica na distribuição de energia a parte dos links de comunicação utiliza outras tecnologias tipo rádio, tipo GPRS, mas nesses sistemas especificamente de proteção e de controle de usinas em função dessas restrições de tempo que tu comentou, normalmente são esses links de fibra óptica mesmo. Não se permite esses outros tipos de sistema por causa da confiabilidade. Sim. O que a única coisa, Paulo, que eu me lembre, pelo menos nas UHE's que eu visitei, eu não me apresentei, meu nome estava no início da apresentação, mas eu eu fiz principalmente o sistema das usinas que são do Rio Paranapanema, então eu fiz a usina de Itacoaro Sul, que deve ter uns 500 mega, fiz Canoas 1 e Canoas 2, que são duas UHE's menores, acho que tem 100 mega cada uma, e ajudei a fazer as duas PCH de Palmeiros e Retiro, que daí no Rio Sapucaia, e são sistemas menores, mas todos todos esses sistemas, eles se comunicavam tanto com o COG, que é o centro de operações remoto, tanto quanto o ITNF, e o fidelity. Então essa é a única comunicação que eu tinha e daí tu tinha a modem, é um processo mais arcaico, mas é uma conexão direta com esses dois sistemas. Então, já falando sobre a minha curiosidade, a gente fez a instalação do sistema, eu queria prestar depois um auxílio remoto, e o dono do sistema meio que me xingou, disse, como assim tu quer fazer acesso remoto, Porque esses sistemas são muito seguros, a gente não tem acesso remoto de forma alguma, justamente pela questão de segurança. segurança, eu não podia instalar uma VPN, um acesso remoto, nada, não tem como fazer acesso remoto a esses sistemas, eu tinha que sair daqui, chegar lá às quatro horas da tarde para conseguir fazer o acesso, enfim, verificar o que está acontecendo, ou tudo para o telefone. certo? Quais são os principais controles de uma unidade geradora? O controle de partida e parada, então, eu tenho toda uma sequência de análise de pré-requisitos para mim conseguir partir e parar, um deles é o sincronismo, eu preciso estar com a frequência da máquina geradora sincronizada com a frequência da rede de distribuição, de transmissão, perdão, antes de eu conseguir fazer com que essa máquina entre na rede, eu tenho controle principalmente de tensão e potência e, obviamente, é toda parte de proteção. Já falando nessa questão de controle de tensão e potência, aqui tem alguns outros, isso aqui são telas do sistema, eu apresentei alguns exemplos, depois eu vou apresentar mais, que são os principais controles, então, a gente tem outras coisas que não são prioridades, mas existem, curva de capabilidade, deixa eu ver se tem, aqui é ela, a curva de capabilidade, ela é uma curva específica de cada máquina e eu não vou falar sobre tipos de máquina aqui, isso é uma tarefa do Paulo depois, e eu consigo medindo as potências, saber se essa máquina potência, saber se essa máquina está trabalhando dentro das possibilidades dela ou não, eu tenho tomada d'água, que é uma coisa que eu vou mostrar depois, velocidade de tensão, proteção, obviamente, tem toda a parte de refrigeração, que é circulação de óleo, temperatura de gerador, e basicamente é isso, e também controle de transformador, ok? Essa parte de controle de tensão e potência, pessoal, ela pode ser feita localmente, então eu tenho uma interface para fazer esses controles localmente nas IHMs locais, mas normalmente numa UHE, quem define a potência e a tensão é a ONS, ela é quem define isso, ela liga normalmente para o centro de operações da companhia e diz, ó, eu quero que a usina tal esteja atrapalhando, a máquina da usina tal esteja trabalhando numa potência de 100 mega, sei lá, 50 mega, enfim, e daí o centro de operações, vocês podem ver aqui, faz o controle de potência e tensão dessa usina remotamente, ou seja, isso é uma coisa muito doida, porque esse é um processo muito grande, tem uma planta enorme, a gente vai lá, a gente fica pequeno lá dentro e às vezes a usina é controlada totalmente de forma remota, e daí quem é que eu vou ter lá, eu vou ter um operador só para descargo de consciência, eu já vi o operador olhando filmezinho o dia inteiro, porque ele não está fazendo nada lá e eu vou ter a galera de manutenção que eventualmente vai estar resolvendo o problema, fazendo manutenção preventiva, preditiva e tal, e é isso, o HEs pela potência, a partir de 20 mega, quem controla é o NS, a questão de definição de geração, ok? O que mais? Curva de capabilidade? Nessa questão da geração, me metendo de novo, eu prometo que é a penúltima vez, eu vou deixar uma de reserva, por favor, não convide, Paulo, eu às vezes posso falar besteira, eu também, na questão da geração, do controle de potência e da definição do NS, controle de espaço da usina, tem cenários ali, as usinas que são sistêmicas, a gente, por mais que eu tenha água, por exemplo, numa usina fio d'água, uma usina com reservatório, mas eu tenho água disponível e daqui a pouco, por características elétricas ou energéticas do sistema, não tem necessidade de potência, o NS simplesmente determina, essa usina não vai gerar, vai água para o vertedouro, ou ela não vai fornecer potência ativa, e vai fornecer ou consumir somente o reativo para controlar a tensão do sistema. Paulo, dá certo. Isso eu ia mostrar, aqui eu estou mostrando alguns exemplos de tela, eu posso disponibilizar essa apresentação depois para quem quiser ver, então eu tenho esse controle de velocidade, potência por máquina, eu tenho tela para monitorar todas as proteções elétricas e isso aqui, cara, proteção é outro assunto que vai longe, porque eu tenho a questão de avalanche de eventos, eu tenho a questão de agrupamento de eventos, isso tudo é muito crucial para te definir eventuais problemas no sistema. o que o Paulo estava falando agora, Deus do céu, me perdi, no que eu ia falar? Fornecimento reativo? Não. Ah, eu ia falar sobre a questão de tomada d'água que tu comentou, que às vezes a usina não precisa fornecer potência e daí eu não tenho também essa questão de aumentar reservatório e daí sim eu acabo abrindo as comportas. Essa questão de tomada d'água e vertedouros, eu tenho também um cálculo hidráulico que é uma das outras funções desses sistemas de controle de usina, onde eu faço a medição de nível montante e nível ojuzante, a potência fornecida pelos geradores, a posição das comportas e daí eu faço um cálculo a cada meia hora da vazão turbinada, a vazão vertida, da vazão defluente e forneço esses dados também para o ONS e para o COG para que eles tenham controle dos reservatórios, eles saibam quais essas possibilidades para dizer qual usina vai abrir ou vai gerar mais ou vai gerar menos porque eles têm essas informações, isso que eu me lembrei, então tem todo um controle que é não é difícil mas é específico para controle desse tipo de coisa. Voltando um pouco aqui, tem essa questão principal de máquina de geração é velocidade para geração de potência e tensão, aí a tensão é obviamente por causa da distribuição para te elevar os níveis de tensão ou baixar se estiver alto. Tem essa questão de proteção, eu também preciso ter um controle, preciso ter um monitoramento disso tudo e daí falando sobre proteção, todo o sistema de controle de usina hidrelétrica ele tem muito bem definido essa questão de eventos e alarmes, tudo eu preciso registrar quanto ao que acontece em uma usina e eventualmente daí depois se acontece algum sinistro eu vou ter eventos gerados na casa de milissegundos para saber exatamente o que aconteceu porque se eu tenho um evento que derruba alguma coisa na usina por uma questão de proteção eu vou derrubar todo um resto então eu preciso saber quem foi o causador dessa avalanche de eventos ok sistemas de automação para usina gente para quem está acostumado a pensar em IoT internet das coisas isso pelo menos nos lugares onde eu pude trabalhar isso é meio que inexistente como eu comentei antes o sistema tem que ser robusto ele não está conectado às novas tecnologias então eu vou ter IHMs com redundância um sistema em escada que tenha essas características de protocolos de sistema elétrico que tenha que eu possa fazer de forma mais rápida esses tipos de controle eu vou ter um banco de dados banco de dados é um banco relacional nada de excepcional e vou fazer esses controles de alarmes e eventos IHMs é feita para isso gente não tem nada de inovação aqui e claro além de ter esse controle local eu vou ter todas essas conexões internas externas com envio de dados de controle pelo centro de operações ONS na verdade todo Microsoft sempre troca ONS pelo NOS além dos controles das máquinas pessoal eu vou ter aqui eu não me lembro se a gente controla ou só monitora isso também depende porque essa questão da subestação ela não faz mais parte da usina ela faz parte da empresa de distribuição mas eu tenho uma conexão com a empresa de distribuição para ter essas informações de tensão para poder me adequar isso e saber toda essa questão de movimentação de disjuntores e seccionadoras ok além disso tem essa questão de controle dos vertedores isso é importante saber a questão de reservatório aqui eu tenho uma tela um exemplo onde eu posso abrir fechar e parar o controle também é simples eu tenho uma medição de posição disso e é só ok nesse caso aqui são vertedores de superfície certo e essa é uma das coisas mais interessantes desse tipo de trabalho que é a questão dos protocolos eu tenho protocolos específicos para esse tipo de trabalho tem os estados aí vocês podem ver mas onde a gente onde o foco basicamente é essa questão de informação com tempo preciso níveis de eventos basicamente e se tu vai olhar um DNP3 o ICM850 eles são protocolos bastante complexos onde eu tenho muita informação sobre o que está acontecendo da onde está saindo para onde está indo e são protocolos específicos para a utilização de uma usina claro que eu vou ter equipamentos mais simples que vão usar Modbus vão usar Heart Goose eu vou usar obviamente entre equipamentos de proteção relés de proteção então para quem quiser montar esse tipo de sistema tem que estar ciente tem que estar dentro desse universo de comunicação isso é bem legal curiosidades algumas eu já falei que é a questão de avalanche de eventos agrupamento de eventos quando eu mando esses eventos para a ONS eu mando uma pilha de eventos e eu só digo quem foi o causador daquele evento macro então eu envio tudo isso eu também tenho filas de eventos onde eu não posso perder nenhum evento enviado para um sistema de supervisão então os CLPs que controlam as unidades geradoras eles precisam enfilerar esses eventos e garantir com que todos sejam distribuídos depois eu já comentei sobre a questão do sincronismo via ERIG-B ou SNTP isso é muito importante dentro desses sistemas controle e operação remoto isso é bem legal e uma coisa que em todos os usinos que eu fui que eu vi pelo menos todas elas tinham escada de peixe que nada mais é do que saindo um pouco dessa questão do sistema nada mais é do que uma escadinha que ela passa aqui na lateral da usina e ela deveria ter água correndo para que os peixes pudessem subir de um lado do outro para o rio mas em todas as usinas que eu fui todas elas estavam secas e não há uma troca da fauna de cima para baixo aliás de baixo para cima isso eu sempre achei meio estranho algumas não tem e talvez essas que não tem água circulando ela tenha no projeto a espera da escada mas ela não acaba não sendo utilizada por não ter espécies migratórias tipo aqui no Rio das Antas a gente não tem ali na Serã nas usinas elas não tem essa escada para peixes porque por exemplo o dourado que é uma espécie migratória ele fica abaixo das usinas ele não segue naquele lado do rio caramba imagina ter que fazer esse estudo e chegar a essa conclusão enfim eu não sei se alguém quer fazer algum comentário quer fazer alguma pergunta específica sobre usinas hidrelétricas gente como eu comentei no início tem muito assunto aí eu condensei bastante para não para que todo mundo participe até o fim mais alguém quer falar alguma coisa é o Adriano tudo bem tudo Adriano fala aí cara uma pergunta estou acompanhando aqui e como é do meu dia a dia do trabalho a gente pega vários projetos onde tem a implementação de grupos geradores a diesel para alimentação dos sistemas auxiliares das usinas eu acabei de ir falando sobre serviço auxiliar geralmente você trabalha com o gerador diesel ele vai atender vai atender um circuito secundário na baixa tensão e geralmente você conecta lá na média tensão muitas vezes em sincronismo com uma barra viva pela experiência que você tem existe alguma integração do sistema de automação e controle também com o gerador diesel incorporado nesse sistema de supervisão que você tem trabalhado tem uma experiência com isso cara a gente eu não me lembro de ter sincronismo com a barra viva no sistema nas UHS que eu trabalhei tem o serviço auxiliar CC e CA mas ele é só ele é específico para a usina e daí eu não tenho eu não tenho todo esse controle de de sincronismo aí então é para é para momentos bem pontuais onde eu tenho onde eu tenho cara eu não vi isso acontecer sabe um momento em que a gente precisou usar o serviço auxiliar CA mas pelo menos nos sistemas de automação que eu trabalhei a gente só tinha sincronismo para as máquinas entendi na verdade eu trabalho aonde Adriano? na STMAC ah na STMAC legal isso lá a gente tem muitos projetos a gente faz o projeto e cotação de grupos de geradores diesel específicos para alimentação dos serviços auxiliares né tanto usina termoelétrica usina hidrelétrica TCH enfim e que alguns projetos eu te perguntei exatamente pelo sincronismo se prevê a conexão dos grupos geradores geralmente em TCHs né onde existe a necessidade de algum complemento de potência aí tu vai trabalhar com máquinas de médio a grande porte até máquinas de 1500 a 2500 KVA para algum eventual complemento de potência entrega de potência do barramento lá na média tensão já vi processos como esse usinas hidrelétricas de grande porte realmente eu nunca vi até porque tu teria que colocar usinas a diesel quase que complementares a uma turbina por exemplo não faz muito sentido né geralmente tu tem sistemas como esse conectando em barra viva em usinas de pequeno porte vamos dizer assim onde tu às vezes faz a complementação de potência na barra com geradores a diesel por isso que eu te perguntei se eu tinha alguma experiência já de campo né porque a minha experiência ela é muito mais na parte de projeto e cotação desse tipo de equipamento né dali pra frente eu não tenho experiência nenhuma mas por curiosidade é não não vi quer falar alguma coisa aí Jorge sim ainda um pouco dentro do daquela questão que tu falou da escada de peixe né coincidência eu estou estudando aqui sobre requisitos de software né imagino que construir uma estrutura dessa mesmo que sim tenha custos né e o que o professor Paulo Ricardo falou de analisar as espécies do que moram nesse rio e aí vem alguém que não conhece isso fala nossa não tem espéria não tem escada de peixe não é requisito analisamos e não tem necessidade eu vejo isso para software que gera custo né em área mais software mas nessa situação aí de hardware você pode ver digamos assim que o custo é palpável quando não tem quando não é feita essa elicitação de requisitos e nesse momento de analisar a necessidade você chama o pessoal da biologia né é pois é eu imagino que deve deve ser um processo lento e bem cuidadoso né mas que evita um custo desnecessário é pois é tem tem tudo isso tem que ser considerado tem uma pergunta ali no chat do do Wagner o professor Paulo complementou ali mas se tu puder dar uma olhada aí se o proprietário tiver em suas terras um curso d'água ele pode instalar um sistema de micro geração e conectar com a rede nacional qualquer potência ou nunca lidou com algo do gênero geralmente esses sistemas são de menor aporte com PCHs ou central geração aí a conexão realizada com a rede distribuidora local é o que o Paulo falou é justamente isso aí né sistemas sistemas pequenos eles eles não são ligados à rede nacional isso não é nem monitorado na verdade então tu não tem a obrigação ah isso é importante falar o HES elas tem contrato e elas tem obrigação de fornecer né uma potência específica por ano isso e daí o pessoal fica maluco né se uma máquina para cara dá correria porque eles tem contrato eles tem que fornecer é uma questão que eu concordo porque o sistema ele tem que se manter estável e e a ONS conta com essas usinas no caso de micro geração isso não acontece né não se tu tiver fora ou dentro não vai fazer diferença nenhuma é é mais ou menos por aí é nas PCHs que eu trabalhei não tinha muita preocupação ok falando falando em micro geração vou vou falar um pouco agora sobre controle de usinas fotovoltaicas primeiro eu fiz fiz o HE fiz o PCH daí quando eu entrei na usina fotovoltaica para mim foi um choque porque para mim parece muito mais simples né depois tu sai de um sistema e entra para o outro o controle é muito mais simples basicamente usina fotovoltaica tudo se concentra no inversor de frequência que é o cara que vai receber a tensão das placas e vai converter isso em em corrente alternada né então ele é que faz todo o serviço tu vai só vai dizer para ele qual é a potência e deu certo essa aqui é uma arquitetura né eu coloquei aqui até um exemplo claro né de uma de uma usina fotovoltaica que é do Rio de Janeiro que fica em Itaguaí e ela está gerando na primeira fase um mega na segunda fase ela vai gerar dois mega certo e o sistema pelo menos o sistema de controle é tão simples quanto de uma usina hidrelétrica eu não tenho aqui nesse caso necessidade de controlar as coisas em milissegundos porque eu não tenho avalanche de eventos a maioria dos dispositivos vão me cair em Modbus os inversores de frequência que monitoram as placas vão conversar em Modbus então não faz nem sentido eu ter um GPS sincronizando todo mundo nada disso existe então basicamente o o o sistema de controle de uma usina fotovoltaica eu vou ter os inversores que vão conectar as placas eu vou ter uma estação meteorológica para poder comparar o que está sendo gerado e o que está sendo fornecido de energia solar vento eu monitoro tudo isso eu vou ter os trackers que nada mais são do que movimentadores das placas para que elas tenham maior aproveitamento do sol que é uma coisa que a gente não tem quando a gente usa em casa e eu vou ter um relé de proteção para o transformador e olha lá é um sistema muito mais simples mas claro eu também vou ter um centro de operações remoto eu vou ter uma sala de controle local mas não se compara então é um sistema mais simples mas não deixa de ser menos importante aqui eu tenho algumas telas onde eu vou ter toda a monitoração dos parques de geração e quando a gente começou a falar de micro eu tenho micro e mini geração aqui o que que é micro e mini micro geração é até 75 kilowatts e a a mini geração é de 75 até 5 megawatts certo então basicamente é isso eu vou fazer um controle da potência dos geradores dos geradores não desculpa dos inversores e deu o resto não tem muito o que fazer num sistema sistema de controle de uma zina fotovoltaica aqui é uma outra tela desse exemplo vocês podem ver que eu também vou ter o controle da planta de forma local remota eu tenho o mais sofisticado nesses processos que a gente fala é o power plant control que é um algoritmo específico que vai definir a potência do teu gerador em função da parada de um eventual inversor ou de quanto eu devo fornecer para a rede nada muito crítico daí eu vou ter todas essas informações também com essa questão de registro do que está sendo fornecido para distribuição distribuição eu acho que nesse caso eu estou eu estou elevando essa atenção acho que para 18k eu até nem comentei nas usinas que eu trabalhei a mais a mais foda ela ela gerava em 18 e passava para 440 nesse caso aqui da usina fotovoltaica ela gera 750 e passa acho que para 18 no trafo que tem certo eu também vou ter uma parte de serviços auxiliares aqui então eu também vou controlar isso eventualmente no sistema de automação de controle vou ter toda essa parte de controle de estação meteorológica temperatura umidade e radiação solar vento basicamente e diferencial de geração entre placas distribuídas na usina para poder fazer uma comparação algumas curiosidades no sistema eu tenho que monitorar a limpeza das placas pelo operador então ele tem que ir lá registrar que ele fez essas limpezas isso contribui para a geração eu também vou ter um centro de operações remoto como eu comentei na questão de usina hidroelétrica eu não tenho nada de sincronismo eu vou ter o que é mais sofisticado que é a questão do controle da planta e é importante a gente saber o que é micro e o que é mini geração aqui eu devia ter trocado slide e ter posto uma usina fotovoltaica aqui eu me enganei eu acho que é isso pessoal vou tentar condensar um pouco aí os assuntos como eu comentei se a gente puder quisesse estender tem muita coisa para falar nos dois casos a gente continua usando aquela 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 velha combinação de PLC mais sistema escada para monitoração de todos os dispositivos da planta e eventual passagem dessas informações para o centro remoto ou alguma coisa nesse sentido acho que é isso fiz a apresentação em 40 minutos passei um pouquinho do tempo alguém quer falar alguma coisa alguém tem alguma pergunta a fazer alguém quer saber algum assunto específico alguém quer contragar alguma coisa em algum outro momento eu acho que tu podia falar um pouco o que que tu a tua enfim eu não sei se todo mundo sabe onde tu trabalha mas se tu pudesse falar um pouco sobre a tua tua atuação né experiência até para compartilhar para o pessoal é verdade eu devia ter feito isso no início da apresentação coloquei no meu na minha colinha aqui e acabei me esquecendo porque a gente começou a conversar antes né bom pessoal eu trabalho acho que há uns 20 anos um pouquinho mais com sistemas de automação trabalho na Autos hoje que é uma empresa que eu eu tenho muito respeito que é um eu acho que é a maior empresa de automação do Brasil hoje né a gente a gente deve se orgulhar por isso a Autos ela faz equipamentos e e sistemas de automação então a gente tem uma série de equipamentos específicos e também monta sistemas eu trabalho na engenharia não é no P&D né eu não desenvolvo produto mas eu aplico os produtos da Auto em sistemas então eu aplico isso em usinas hidrelétricas bases de carregamento de combustível já trabalhei com os equipamentos do Adriano ali em granjas de aves abatedores de aves é outro processo que é muito doido gente falar sobre processo alimentício é uma loucura também isso é uma outra coisa que a gente poderia falar outra hora e é muito legal trabalhar com esses com esses processos e desenvolvendo esse tipo de controle cada processo é um universo diferente isso é muito divertido é isso gente recomendo muito quem quiser trabalhar nessa área eu não sei a minha ideia também hoje é apresentar algumas algumas coisas de repente se alguém aqui ainda não fez TCC quiser fazer alguma coisa quiser alguma alguma informação adicional só me chamar esse é bem legal o Jorge levantou a mão ali por favor falei Jorge cara obrigado pela tua apresentação fui bem clara eu queria te perguntar também tu falou no slide anterior sobre controle de limpeza dos painéis como é que esse controle é feito é algo dentro desse sistema ou é alguma parte cara isso é muito engraçado porque na verdade é tipo aquele sensorzinho que o que o cara da ronda tem que ali tem que colocar o sensor dele para dizer que ele passou por aquele ponto então a gente colocou um indicador no supervisório que eventualmente o operador tem que ir lá e tem que dizer ó fiz a limpeza das placas né é uma coisa manual arcaica não tem nada que meça que o cara foi lá e fez uma limpeza mas ele precisa lembrar pelo menos e ir lá registrar no sistema de forma manual que ele fez a limpeza das placas se eventualmente ele não fez e ele e ele apenas apontou isso tá aí uma oportunidade até de inclusão no sistema de uma inteligência que possa medir a diminuição da geração dentro de um espaço de tempo para poder indicar a necessidade de limpeza aí vai da criatividade de cada um tá aí uma ideia de TCC ó é viu esse cara limpou ou não baseado na geração é assim sem eu tô perguntando isso porque eu trabalho com o professor João Batista no laboratório de energia solar fotovoltaica aí da Unicinos e um colega nosso que os meus 64 bits de memória cerebral não registraram na memória para a estrangeira é péssima ele fez um trabalho em cima disso falando sobre sujidade sobre as variações que ocorrem no painel que legal quando ele tá sujo quando ele tem diversos tipos de detrito no ensino só que falei professor André André como o professor Paulo ele apresentou um sistema para eu não tenho certeza exatamente eu sei que um dos artefatos de trabalho dele era esse ele usou a parte do a questão do termovisor ele usou o termovisor para fazer avaliação dos painéis e aí ele comparou condições diferentes com defeitos no painel e a questão da sujidade também de partes do painel painel inteiro com poeira com dejetos de aves coisas do tipo sim é isso de repente num sistema gigante de uma usina fotovoltaica onde eu tenho muitas muitas placas talvez isso seja um pouco mais caro aí tem toda essa questão que tem que ser analisada ou bota isso num drone e faz essa monitoria periódica com esse sensor enfim boa vejo possibilidade de ter C6 e negócios é olha aí hoje em dia está se usando drone para tudo no sistema desses onde eu tenho é um parque grande de placas talvez isso seja uma bela aplicação e até tem usinas aproveitando o embalo como tu falou de hidro e de foto tem usinas hidrelétricas que aproveitam os reservatórios para colocar usinas fotovoltaicas flutuantes e aí até com rendimento maior do que as fotovoltaicas em terra ou em telhado enfim por causa da redução da temperatura tem alguma sim no Brasil Paulo tem tem uma eu não me lembro agora no norte eu acho do país eu não lembro agora qual é a usina eu acho deve ter uma pelo menos eu fiz um a gente fez até uma proposta de projeto um tempo atrás uns dois anos atrás eu acho e tinha duas ou três usinas já em com um híbrido né com com o fotovoltaico aproveitando o reservatório da da usina era um não não era o HE era APCH parece mas enfim essa questão híbrida deve ser muito legal eu queria participar de um sistema desse desenvolvimento de um sistema desse projeto ainda não saiu vamos submeter de novo daqui a pouco a parceria está aí Paulo pega meu cartão aqui pega meu contato no final da apresentação já está guardado não estou afirmando nada também mas tem no lago não nesse ano fica aí no ar foi até um TCC Jorge teve até um TCC da Jaqueline que fez uma avaliação aí no laguinho da esse aí da da Politécnica da elétrica Opa olha as possibilidades se formando Show Beleza o que mais pessoal O chefe Humberto está na na escuta posso ser último em mais alguma coisa Opa Não queria dizer queria agradecer pela participação foi muito legal estão me vendo aí? Sim Eu queria dizer que foi muito legal a participação de vocês eu estou meio enrolado já saí do carro mas o Cassiano está aqui também pode dar a palavra final foi muito legal a participação do Jorge também do Sr. Paulo bacana O meu gato aqui está querendo aparecer Mas Enio em nome de todos que prestigiaram tua fala muito obrigado acho que como sempre é muito importante a gente ouvir quem tem uma cancha que nem tu tem para nos iluminar em certos caminhos que talvez os outros nem saibam que está tão próximo então mais uma vez muito obrigado pela tua disponibilidade Beleza se alguém quiser mais alguma coisa só me chamar pessoal fico feliz por ter participado acho que eu espero ter contribuído no crescimento na expansão de informação de mais alguém obrigado Paulo por estar me deixando inibido capaz né então tá parabéns excelente apresentação então tá pessoal obrigado agora vou cuidar da minha pequenininha vou dar fazer o ritual do sono dela beijo para todo mundo vai lá assume o turno falou tchau valeu obrigado obrigado